Eu ainda não nasci, ainda me encontro nesse lugar de incompletude, respirando a memória que ainda não se faz com palavras, só com pensamentos que vão preenchendo os vazios. Flutuo nessa espécie de margem que conserva a melhor parte de mim, sem as tristezas atochadas nos cantos, sem as alegrias que aliviam o peso do existir. Flutuo porque tenho meu tempo certo de viver. Eu ainda sou pó.